Momento Vício Tem Cura Repare neste casal que está na calçada. Eles começam a discutir. Ele é Adriano, que atravessa a rua e começa a destruir o veículo da esposa. Cláudia, então, entra no veículo, assume o volante, descontrolada e embriagada, começa a tentativa incessante de matar o marido. Ele consegue se livrar por duas vezes. Ela quase capota o carro, mas não desiste. E na terceira tentativa, atropela Adriano, que fica desacordado. Não contente, passa pela segunda vez com o veículo sobre Adriano, que morre. Cláudia desce do veículo e começa a gritar. Em seguida, anuncia o assassinato pelas redes sociais. Além de estar embriagada, ela cita o quanto sofria com o vício de Adriano. Acabou! Quem achou que não ia ter coragem, acabou. Você sabe onde está o Adriano, alemão? Debaixo do meu carro, morto, morto, porque ele falou que eu não ia amanhecer viva. Olha lá, ó. Tá vendo? Cês tá vendo? Cês tá vendo o que é a vida de uma pessoa adicta? Que a gente pede socorro pra família e ninguém faz nada. Tá lá debaixo do meu carro o homem que eu amava. O homem que eu amava. Que eu entrei na minha casa e pegamos troca de roupa pra sair. Tá? Tá aqui, ó. Tá aí, ó. Bonitinho lá debaixo, ó. Ela também gravou a chegada da polícia. Eu tô viva! É aqui, ó. É aqui. Ele veio pra me matar, já era. Tem prova. Tá? Vou pra cadeia com honra e glória. A população ajudou a levantar o veículo para a remoção do corpo. Cláudia e Adriano estavam juntos há dois anos. Ela foi presa em flagrante por homicídio qualificado e embriaguez ao volante. E disse ser ameaçada constantemente por Adriano. Vai chorar porque eu amo. Mas de arrependimento... O casal que aparece nas fotos sorrindo possuía em comum não somente o amor, mas uma dependência que foi capaz de tirar violentamente a vida de Adriano e a liberdade de Cláudia. Tudo isso pela destruição que o alcoolismo é capaz de causar. Olá, amigos das nossas redes sociais. Vício tem cura. Tô aqui com o Bispo Renato. E a gente queria falar de uma ideia que recorre muito nos pensamentos, tanto do viciado quanto da família. Toda família que tem alguém viciado, a gente tem muitos conflitos, muitos problemas. E essa ideia é essa aqui, ó. Eu não tenho problema. Você que tem. O viciado, ele quer atribuir a culpa à família. Porque as cobranças, os problemas que ele acaba criando pelo comportamento dele, faz com que ele se sinta pressionado. Então, ele joga a culpa para outra pessoa. Por outro lado, a família acaba dizendo também que a culpa é dele, que ele é o problema da família. E nessa situação, a gente vê casos extremos como esse casal aí, que infelizmente o rapaz acabou morto. É. E quem fez pior, né? Era o rapaz que era adicto, que era viciado, segundo ela, ou ela, que também estava sob efeito de álcool e acabou matando o companheiro. Então, jogo de culpa não resolve nada. O jogo de culpa sempre vai escalar as acusações. Você culpa o outro, o outro te culpa e vocês vão sempre procurando os defeitos. Porque para culpar, você tem que ficar procurando os defeitos. Onde a pessoa errou? Então, é um jogo que ninguém ganha. Ninguém ganha. Como, por exemplo, aí houve dois perdedores. Nem ela ganhou e nem ele. É assim que acontece quando as pessoas recorrem a esta atitude aqui. Não, eu não tenho problema, você é que tem. Quer dizer, apontando a culpa do parceiro. O que tem que acontecer, na verdade, se alguém quer resolver alguma coisa, é olhar para si, olhar para a sua parcela de culpa, e todo mundo tem, mesmo a pessoa que não tem nenhum vício. A pessoa que sofre com o familiar viciado, ela também tem alguma parcela de culpa. Ela, pelo menos, precisa não piorar a situação e é o que muitos, sem querer, acabam fazendo. Como também o viciado precisa admitir a sua parcela de culpa. É aí que começa a melhora. Porque quando eles entendem, tanto o dependente quanto a família, entende que cada um só dá o que tem. Então, se a senhora ficar se frustrando, o que a senhora vai dar para ele é isso. E frustrando ele, ele vai retribuir o que está dentro dele. Frustração, desânimo, a fraqueza dele vai ser manifestada em agressões, em ofensas. E tudo isso gera o distanciamento, geram as brigas e culmina em situações como essa que a gente acabou de ver. Então, nós temos um trabalho inteligente na cura dos vícios, que visa ajudar as famílias e ajudar também as pessoas. E, em paralelo, tem também o trabalho da terapia do amor, que, inclusive, o Bispo Renato escreveu os livros e tudo mais, que dá apoio às pessoas que estão como você, passando por tudo isso. É, você que tem um casamento, um relacionamento com alguém que é viciado, você sabe que você não é primeiro na vida dessa pessoa. Você vem depois do vício dela, seja qual for o vício. E isso é muito frustrante. Isso pode te levar a reações tão ruins quanto o vício da outra pessoa e acabar destruindo tudo. Então, esse trabalho que existe para apoiar, para ajudar você a lidar com isso, é de grande valia. Tanto a cura dos vícios, que o familiar pode buscar, quando não a própria pessoa, quando ela não quer, não reconhece a necessidade de ajuda, quanto a terapia do amor, que é o trabalho para os casais, que enfrentam problemas que dividem a relação. Faça uso destes dois apoios que existem para você vencer os problemas dos vícios e outros problemas na relação. Então, fica aí a dica. Nós vamos encerrando e, em breve, a gente volta com outro vídeo falando de um tema como esse. Até a próxima. Momento Vício Tem Cura